E sim, o estrogênio é o principal hormônio anabólico das mulheres. Às vezes a gente acha que é importante só repor a testosterona, mas não é. A testosterona é um, dois hormônios que você pode repor em situações específicas. Até conversei com uma das pacientes hoje que estava fazendo uso de testosterona de forma errada. Quando a gente estuda essa questão hormonal, você vê que a única indicação de reposição de testosterona na mulher, a única indicação, é quando você tem o chamado desejo sexual e poetivo. Que é diferente da libido baixa. E eu tento mostrar isso pra vocês. Eu não posso, na consulta, induzir vocês a falar. Porque se eu chegar pra 90% das mulheres do mundo hoje, a libido tá baixa, tá se sentindo cansada, tá muito cansada, tá fraca, a libido tá ruim. Como é que tá o casamento? É, tá ruim, tá péssima, porque ela quer melhorar. Então, faz parte da nossa consulta, do nosso treinamento como médico, você, durante a anamnese, o fato da gente colher a história de vocês, eu não posso induzir vocês a nada. Eu tenho que introduzir o assunto e deixar você falar e pescar informações. E em cima dessas informações, eu tentar buscar outras informações. Porque se eu induzo vocês, eu vou ter o diagnóstico confirmado e eu vou achar, beleza, eu sou um prescritor, tô acertando na mosca. Mas tá, você tá fazendo o que a paciente quer ouvir. Na maior parte das vezes eu falo, eu falo assim, mas o teu hormônio libido tá baixo, eu vou tomar essa consulta. Eu falo, não, você não precisa. E aí eu explico a situação. Então, é diferente, né? O libido do desejo sexual repativo e a indicação da reposição de testosterona é o desejo sexual repativo.